A NASA tem planos para retornar com astronautas à Lua em 2024, um trampolim no caminho para enviar seres humanos para Marte. Mas onde no planeta vermelho devem aterrissar as primeiras pessoas? Um novo artigo publicado na Geophysical Research Letters fornece um mapa com a localização de reservas de gelo de água, que se acredita estar a apenas 2,5 centímetros abaixo da superfície. O gelo de água será um fator importante para qualquer potencial local de pouso. Com pouco espaço de sobra a bordo de uma espaçonave, qualquer missão humana em Marte terá que colher o que já está disponível para beber e produzir combustível de foguete. Os satélites que orbitam Marte são essenciais para ajudar os cientistas a determinar os melhores locais para a construção da primeira estação de pesquisa marciana. Os autores do novo artigo usaram dados de duas dessas naves espaciais, Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, da NASA, e Mars Odyssey. O resultado foi este mapa colorido, que mostra gelo subterrâneo em Marte. Cores frias estão mais próximas da superfície do que cores quentes. Zonas negras indicam áreas onde uma sonda afundaria em poeira fina. A caixa delineada representa a região ideal para enviar os astronautas para que desenterrem o gelo da água. Mas por que usar instrumentos sensíveis ao calor ao procurar gelo? O gelo da água enterrada altera a temperatura da superfície marciana. Os autores do estudo cruzaram as temperaturas sugestivas de gelo com outros dados, como reservatórios de gelo detectados por radar ou vistos após impactos de meteoros. Dados do espectrômetro de raios-gammas da Odyssey, feitos sob medida para o mapeamento de depósitos de gelo de água, também foram úteis. Todos esses dados sugerem uma grande quantidade de gelo de água nos polos marcianos e nas latitudes médias. Mas o mapa revela depósitos particularmente rasos, que os futuros planejadores de missões podem querer estudar mais. Embora existam muitos lugares em Marte em que os cientistas gostariam de visitar, poucos fariam locais de pouso práticos para astronautas. A maioria dos cientistas prefere as latitudes médias Norte e Sul, que tem luz solar mais abundante e temperaturas mais quentes que os polos. Mas há uma forte preferência pelo pouso no Hemisfério Norte, que geralmente é mais baixo em altitude e fornece mais atmosfera para desacelerar uma espaçonave de pouso. Uma grande parte de uma região chamada Arcádia Planítea é o alvo mais tentador do Hemisfério Norte. O mapa mostra muito azul e roxo nessa região, representando o gelo de água a menos de 30 centímetros abaixo da superfície. Cores quentes têm mais de 60 centímetros de profundidade. As amplas zonas negras do mapa representam áreas em que uma espaçonave de pouso afundaria em poeira fina. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Inscreva-se no canal.